Os mototaxistas aqui da Rodoviária dos Pobres também vivem a expectativa da remoção de todos os comerciantes aqui da Rodoviária, bem como o ponto de mototaxi. Vocês trabalham aqui há quanto tempo? Quase 15 anos. Ultimamente, quando começou essa Rodoviária, não tinha nem previsão, ninguém nem falava de ir a sair essa Rodoviária daqui. Aí já conhecei essa programação aí, porque veio dizer que ela vai tirar a Rodoviária daqui, vai mudar para outro lugar, e aí que os pessoal que tem o seu bloco aqui, alocador, aí disse que vai arrumar uns pontos para a gente. Parou tudo, até as obras que estão fazendo a estrada para ali, que ele disse que é para chegar aqui, já parou também. Terminação aí do governo, aí não tem nem previsão. Saia do estresse do dia a dia. Venha relaxar com sua família e amigos no Atlantic City Náutico. Aperta os sábados, domingos e feriados. Biblioteca, berçário e videoquê. Parque aquático temático com rampa, toboágua, piscinas adulto e infantil. Self-service aos domingos. Pesque e pague e muito mais. Atlantic City World Náutico, desse presente para a sua família. 3232-2175.